Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias, muito obrigada pela audiência, pela participação de todos que estão acompanhando o nosso jornal através da TVC ou através da Rádio Cultura FM, bem como a das nossas redes sociais. Muito obrigada. E olha só, gente, uma filha que não conhece o pai biológico, gostaria muito de reencontrá-lo. Ela não conhece o pai até hoje. Hoje eu conversei com a Fátima Alves, que fala sobre esta procura pelo pai. Não, não conheço. Eu fui adotada por uma família, ainda bebê. E aí nós viemos aqui para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Me considero três-lagoense. Há quantos anos já você mora aqui? Desde bebê mesmo. Ela já deve ter mais... Eu estou com 39 anos, deve ter em torno disso, 37, 35 anos, por aí. Nunca teve contato, então, com o teu pai biológico? Não, nunca tive nenhum contato. E com os familiares dele? Não. Na verdade, eu fui saber que eu era filha adotiva aos 17 anos, quando o meu pai de criação faleceu. Aí a minha mãe se sentiu à vontade para contar que eu era adotiva. Até então eu não sabia. E aí nós resolvemos, então, procurar os filhos dela, porque ela também tinha filhos verdadeiros que estavam perdidos. E nessa movimentação de procurar os filhos da minha mãe de criação, eu acabei encontrando parte da minha família biológica materna. E vieram algumas informações do meu pai biológico, mas apenas isso. Informações, algumas imagens, algumas falácias, mas eu nunca ouvi. Você só conhece teu pai por meio de uma foto ainda de muitos anos? De muitos anos. Quando ele era bem jovem, meu irmão fez uma montagem, porque eles são bem parecidos. E é só o que eu tenho dele, o nome e essa foto. Como que eles chamam? Qual o nome completo dele? Eduardo Mariano, filho do senhor João Mariano e da dona Elvira Soares. Eles moravam onde, sua família? Essa época eram todos de Goiás, ali das redondezas de Goiás. Mas os acontecimentos mistos foram acontecendo em Manaus, Roraima. Mas hoje, a minha família paterna fica ali pelas redondezas de Goiás. E você tem irmãos por parte de pai, então? Irmãos biológicos mesmo? São de pai e mãe. Ah, de pai e mãe. São, são. É porque eles ficaram lá e eu fui adotada por essa família que me trouxe pra cá. Quantos irmãos você tem? Hoje, vivos são a Meire, o Mael, o Maíldo, a Regiane e quatro. E dois falecidos. E esses seus irmãos conhecem teu pai? Conheceram. 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 Mas não tem mais contato hoje? Não, não tiveram mais contato. Depois desse incidente familiar, um desentendimento familiar, eles eram pequenos ainda. E aí, ele acabou fugindo por conta desse desentendimento familiar e foi dado como morto. Tem várias versões sobre a história dele. Que ele estaria morto, que ele estaria desaparecido. O meu irmão afirma que não, morto não, mas desaparecido sim. Nem seus irmãos têm contato com ele, então? Nunca mais... Não. Não sabe onde ele está? Não, nem meus irmãos, nem os irmãos dele, ninguém. E o teu sonho é reencontrar o teu pai biológico? Aliás, conhecer o teu pai biológico. Ana, eu estou com 40 anos, né? Como a gente estava conversando, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou filha. E aos 40 anos, você faz uma reflexão e você sabe que você erra muito, você acerta muito e você é muito acusado e muito parabenizado. E eu acho que com meu pai não é muito diferente. Eu ouvi muitas falácias a respeito dele na nossa família e eu gostaria muito de poder encontrá-lo, abraçá-lo, se ele estiver vivo e dizer para ele, se ele acertou, parabéns. Se ele errou, está tudo bem, todo mundo erra, a gente aprende com os erros. Se ele estiver bem, que ele continue e fique cada dia melhor. Mas se porventura ele estiver precisando do cuidado dos filhos, eu quero poder oferecer esse acolhimento, eu e os meus irmãos. Hoje ele estaria com quantos anos? 70, 72 anos. Você quer reencontrar teu pai, conhecer o teu pai, independente dele ter te adotado, enfim, é isso que você quer? Ele é o meu pai, o adotivo morreu. Eu quero encontrá-lo independente de como ele esteja e independente do que falam, positivo ou negativo dele. Eu quero encontrá-lo e eu quero poder acolher, fazer o meu papel de filha, de ser humano que cabe a mim. Mesmo ele tendo te adotado? Mesmo ele não me adotou. Ele não te dando para adoção, na verdade, te dado, né? É, a história diz que ele não teve essa oportunidade, que eu meio que fui raptada, né? Meio que fui levada à força, né? Ele não teve a oportunidade de lutar por mim. Ele teve que fugir por conta desse desentendimento familiar. São muitas versões que cercam a história, mas ele não teve a oportunidade de lutar por mim, né? E a família que me adotou eram pessoas de bem, como já tinham outras crianças pequenas e entenderam que a mãe biológica talvez teria dificuldade para dar uma boa criação para essas crianças. O meu pai, Milton, faleceu, resolveu então, junto com a minha mãe Rosa, me adotar e me trazer. Mas o meu pai Eduardo nem teve a oportunidade de lutar por mim, de reivindicar a paternidade dele. Bom, então, se alguém conheceu o teu pai, por gentileza, repete o nome da região que vocês eram, que ele é, né? Gente, o nome do meu pai é Eduardo Mariano. Se ele puxou meu irmão, ele é baixinho, branquinho, dos olhos verdes, olhos claros, fortinho. Hoje ele deve ter em torno de 70, 72 anos. As coisas, os fatos ocorreram ali pela região de Manaus, de Roraima. A família do meu pai é de Goiás, é ali do Goiás, de Goiânia. Se você conhecer, se você viu falar, vivo ou morto, se você puder entrar em contato com a Ana, com essa rede de televisão que está nos dando esse suporte, a nossa família fica imensamente grata. Obrigada. Obrigada. Obrigada.